Edner Gustavo e Douglas Caetano apresentam fragmentos de uma realidade vivida durante dois anos de pandemia. Marcelo Leite, diretor da peça, explica que tudo começou com a provocação aos atores. A gente vai ver esse momento pandêmico durante espetáculos, aflicções, o que causou em cada um, o que ainda pode causar, porque a gente ainda não está livre totalmente do vírus. Então a gente retrata esse momento pandêmico que é muito forte. O espetáculo seco, escrito e encenado pelo grupo Fulano de Tal, apresenta os pensamentos e sentimentos que o isolamento social despertou nas pessoas e questiona. E agora? O grito silencioso é de liberdade? Falar sobre um momento desse, então acho que as palavras são quase as mesmas se você perguntar para as pessoas o que elas vivenciaram. Então ele está muito apropriado do espetáculo e a gente fala muito desse momento. As pessoas se identificam muito, porque todo mundo viveu, então não tem como não se identificar. As angústias do período pandêmico em 50 minutos de espetáculo, sempre às 8 horas da noite. E a classificação? 14 anos. A casa de espetáculo Fulano de Tal fica na rua Rui Barbosa, quase esquina com a Maracajú. O ingresso é pago no final de forma espontânea e colaborativa, mas vai preparado e preparada. A peça explora experiências visuais e sonoras na abordagem do tema. A gente também trabalha um pouco a subjetividade, então o anúncio talvez possa vir em forma de música, que foi também o que a gente ficou fazendo em casa, né? Colocava a música no alto e ficava dançando, tendo ideias e tentando dar uma leveza para esse momento, né? Então, inclusive, a gente usa a música muito no espetáculo por conta disso. A gente usa a música muito no espetáculo.